Bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Doce Realidade E hoje nós vamos de mercado extra de novo Então vamos no setor de hortifruti aqui do mercado extra Temos a banana nica por R$ 6,99 O mamão formosa R$ 6,99 E o abacate por R$ 3,99 Bandeja de ovos com 20 unidades por R$ 12,90 Ó pessoal, faz tempo, há muitas semanas que eu gravo batata bem mais caro que hoje Hoje está saindo por R$ 4,99 A batata comum Cebola, gente, está muito alto ainda o preço R$ 9,99, não são bonitas, tá? Mamão Taiti R$ 5,39 Tem esse de pacote, gente, que ele já vem em 1kg Esses pacotes daqui, ó O R$ 4,35 As laranjas de 2kg Clima R$ 15,99 E laranja pera R$ 11,93 O marco já azedo por R$ 16,90 Lembrando que aqui no extra de Ribeirão Você encontra todas as assadas de frutas As frutas já cortadas, ó Algumas opções aí bem legais Para vocês, vocês gostam de dar tudo na facilidade, ó Tá? Em relação a promoções, gente, ó Temos o Kaki, por exemplo, tá R$ 6,99 A ameixa R$ 14,99 Uvas estão entre R$ 13,99 A R$ 14,90 Tá? E tem o tomate cereja Tomate cereja saindo por R$ 3,99 Milho a bandejinha R$ 6,99 Um pouquinho caro hoje, assim Não tem muitas opções não Esse ano está um pouco complicado Esse setor aí nos supermercados, né? Como vocês podem observar aí e ver Ó, esse é o Kaki que eu mencionei No início, R$ 6,99 O abacaxi pérola R$ 10,90 Coco seco R$ 1,699 Manga palmer R$ 9,99 Deixa nos comentários na cidade de vocês O tomate está caro, gente R$ 14,90 Eita! Tá um preço bem pouquinho de assustar, né? Tá caro, caro, caro mesmo R$ 17,90 E a benijão R$ 6,69 E o pepino, gente Só o pepino está caro, né? R$ 8,99 Vinha italiana R$ 7,19 Xuxu R$ 6,99 Pepino comum, que é o outro Tá por R$ 8,59 E a laranja pera R$ 4,99 Bom, como eu posso falar para vocês Eu vou finalizar o vídeo Não estamos com muitas ofertas hoje Aqui no Hurtifruti do Extra de Ribeirão Tá bem devagar Bem caro, aliás, os produtos Tanto analisem a maçã Como está caro essa semana Semana passada a metade do preço, né? Então, se vocês acompanham no canal Sempre analisem a diferença de semana para semana Que os preços, eles vão mudando Tá, então eu vou estar encerrando o vídeo Não esqueça Deixa o like, que é importante E compartilhar o vídeo Que sempre eu vou estar trazendo novidades aí Do mercado extra para vocês Até o próximo Tchau para vocês Muito obrigado Tchau 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 Tchau